O programa Fantástico, como o público tem percebido, não tem sido comandado pela apresentadora Poliana Brita há pelo menos duas semanas. E o motivo, gente, disso é uma triste perda, esse luto que atinge a Poliana e, claro, também a equipe do Fantástico, afinal ela era muito querida, é muito querida, pelos seus colegas de trabalho. Já, já, eu falo que perda foi essa na vida da Poliana Brita, ela fez um texto emocionante falando sobre o assunto. Antes, eu sempre lembro, o prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News Noir. Se você não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever, clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arroba jornalistafernandoborges. Se inscrevendo aqui no canal, você sempre fica por dentro das últimas novidades. A Poliana Brita, gente, infelizmente, perdeu o pai, o José, em um post feito nas redes sociais. Ela contou que essa é a dor mais doída dela. Ainda não está confirmada a causa da perda do pai da Poliana Brita. Já é destaque em vários sites de todo o Brasil. Aqui você vê, inclusive, uma manchete publicada pelo site da revista Quem. E em um dos trechos ela escreveu, A dor mais doída, a despedida mais sofrida. Ai, meu paizinho, leva todo o nosso amor. Depois de alguns dias internado, a barba branca cresceu e eu brinquei. Deixa, pai, está parecendo o Sean Connery, mas o Sean não tinha aqueles olhos verdes. E aí, gente, ela fala sobre a perda do pai nesse post tão emocionado e divulgando várias fotos ao longo da vida que ela teve com ele, nossos sentimentos à Poliana Brita e também à sua família. Não esqueça de deixar seu comentário aqui e se inscrever. Te encontro na próxima conexão.